Pessoal, olha só, eu, Ultra TV Man, vou pedir a mão da Ultra TV Woman em namoro com essa aliança aqui, ó, maravilhosa. Exatamente! Ela tá sentada ali. Na verdade, eu tô um pouquinho atrasado, não vou negar não. Porém, o mais poderoso vai chegar agora. Vamos lá, eu tenho que chegar numa chegada triunfal aqui. Cheguei, princesa. Você chegou, eu fiquei te esperando por 50 horas, meu Deus. O quê? 50, tudo isso? 50 horas, sim, você se atrasou mais de dois dias. Eu nem percebi que passou tudo isso, meu Deus do céu. Na verdade, meu plano era demorar 60 também, eu podia ter ficado mais um pouco. Enfim, ai meu Deus do céu. Mas tá bom. Cuidado aqui, ó, você vai cair aqui, meu Deus do céu. Você é uma dama muito bonita pra cair assim. Obrigada, obrigada. Gente, meu Deus, será que eu vou pedir? E você me chamou pra esse encontro? Pra quê, meu amor? Ah, pra gente se conhecer ainda melhor, né? Pra gente ter que conversar aqui entre eu e você. Ela me chamou de amor, que isso? Então, é isso, é, pra gente se conhecer melhor aqui, né? Sim, e o que você, quantos filhos você pretende ter? Que isso, é muito rápido isso. A gente vai ser uma família tradicional, assim, de TVs mesmo? Ah, é claro, é claro, aqui ó, 70 televisões. A gente aqui, ó, tem que criar um exército. Exatamente. Exatamente, exatamente aqui. Bem, eles vão ser tão fortes quanto... Eu, dá uma olhadinha aqui, ó... E você? Ai, meu Deus, você é muito forte. Eu sou tão forte. E você também, você nem se fala aqui, né, o Tito e Vilma. Você é muito poderosa. Bem, eu... Ai, gente, será que eu penso ou não penso aqui, meu Deus do céu? Tá, eu tenho uma coisa pra falar pra você. Senta na cadeira ali, ó. Senta na cadeira. Eu não. Eu tenho uma coisa pra falar. Ai, será que eu falo ou não falo? Tá, eu queria... Fala logo! Saber se você tá gostando... O que é isso? O que é isso aqui? É, é... Pera, pera aí, tem um... É um skim ali atrás. O Tito e Vilma, cuidado! Ele vai te atacar! O que é isso? É, o Tito e Vilma! Ele tá soltando o meu Deus! O Tito e Vilma! Eu vou acabar com ele! Pera um segundo, eu vou acabar com... Ai, ai, o que aconteceu? O que é isso? Eu vou acabar com ele! Toma aqui! Oxi! Toma aqui! Ai, 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 ai! O que? Eu não consigo! A minha energia não tá dando conta disso aqui! Eu vou acabar com ele assim, então... Eu não consigo nem pra tentar, meu amor! Meu amor, você tá pequeno! Quem? Quem tá... Você tá pequeno! O Tito e Vilma! Você... Pera aí! Eu tô... Meu Deus do céu! O que é isso? Isso é verdade, o Tito e Vilma! Estamos muito pequenos aqui! Meu Deus do céu! E agora? Ai, 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 ai Olha só, é, deu pra reparar também que a minha energia tá reduzida Eu acho que é por causa do tamanho, a mudança extrema Foi aquele esquema Ai, o laser Que isso? Eu não consigo soltar esse laserzinho de criança Eu não tô conseguindo soltar nenhum laser, na verdade Pera aí, deixa eu ver se eu consigo criar um novo armamento, pelo menos, pra mim Ai, meu Deus, você acabou soltando É, o máximo que eu conseguir fazer é isso daqui É esse armamento pequeno aqui Meu Deus do céu, isso aqui não dá nem pra brincar com aquele skibber gigante Tá legal, tá legal Mas olha, eu e você, querendo ou não, somos os seres mais poderosos do universo aqui Do universo skibber Então, a gente tem que dar um jeito de encontrar esse cara aqui Olha só Ô, meu amor, você ia falar alguma coisa pra mim, né? Olha só, eu te vi uma Eu gostaria de falar sim pra você Só que eu quero falar quando eu estiver grande Quando eu estiver no nosso estado saudável Tá bom, tá bom Deixa eu guardar isso daqui Tá legal Você viu onde ele foi? Olha, eu vi que ele foi pra esse lado aqui, se eu não me engano Calma Esse lado? É, vou, vem comigo, vem comigo, vem comigo Ai, 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 beleza Nossa, voar tá me cansando muito Tá me cansando demais também aqui Tá legal Caraca Vem comigo, vem comigo Ai, ele veio pra esse lado aqui Eu não sei exatamente pra que lado que ele veio Mas qual seria o motivo dele ter atacado a gente assim? Ai, ai, ai Meu Deus do céu Ô, Tete Vilma Ai, ai, ai Cuidado, cuidado, Tete Vilma Cuidado Eu caí Onde você tá? Eu não tô vendo você, meus sensores Ah, tá aqui, tá perfeito Tá legal Vai indo, vai indo, Tete Vilma Eu vou te empurrando aqui Olha só Aparentemente, eles atacaram ali, Tete Vilma Meu Deus do céu Olha só Vem cá Ô, Tete Vilma Eu tô cansada Sobe aqui, eles atacaram esse lugar Eu preciso da sua ajuda Meu Deus do céu Tá bom, tá bom Eu vou tentar dar uma descarga de energia em você, Tete Vilma Vem cá, vem cá, vem mais perto Vem mais perto aqui Calma lá Toma Ah, tá bom, tá bom Vem cá Vem cá, vem cá, então Cola aqui, Tete Vilma Aparentemente, eles estão aqui Ai, o que é isso? Pera aí Eu não tô conseguindo acabar com o Helis Skibri Padrão? O que é isso? Meu Deus A gente tem que bater muito neles pra... Eu tô... Eu não consegui nem ficar voando e atacando ao mesmo tempo Ai, meu Deus O que tá acontecendo? Outra TV Vilma Pera aí, aparentemente A gente tá muito enfraquecido por causa daquele ataque Foge, cuidado Cuidado, Tete Vilma Meu Deus Mas esse Skibri aqui é só de nível 4 só Ele não é um nível grande Esse gigante aqui Eu... Eu não consigo tacar mais forte que isso Esse meu máximo Droga Outra TV Vilma Cuidado Sai de perto Dá, vem a outra TV Vilma Isso daí Outra TV Vilma Eu tô muito fraca Eu acho que eu não consigo mais O que? Outra TV Vilma Pera É... Quanto tempo a sua... A sua bateria vai durar, Outra TV Vilma Fala pra mim Meu Deus do céu Então, eu acho que no máximo a minha bateria vai durar uns 30 minutos Isso quer dizer que eu vou morrer daqui a 30 minutos Eu não quero isso Não, não, não Outra TV Vilma Calma, calma Não vai acontecer isso com você Não se preocupa E você? E você? Olha só Não se preocupa comigo, 30 Vilma É... Eu vou trazer aqui o nosso... É... O seu poder de volta E o meu também, tá bom? Você vai ficar grande de novo E a sua energia vai voltar ao normal Não se preocupa, tá bom? Meu Deus do céu Tá bom Olha só Mas toma cuidado, tá bom? É... Não se mexe Faz o seguinte, olha só Eu vou empurrar você um pouco pra cá É... É... Tenta andar só até aquele cano tá ali mais ou menos Pra aquele lado Tá legal Tá bom Eu vou acabar aqueles... Aqueles esquibres E vou tentar descobrir pelo menos aonde tá esse esquibres gigante Fica aí Não deixa nada te atacar, beleza? Senta aí Tá bom, tá bom Tá bom Tá legal Vem cá, esquibres Me falem Aonde tá o chefe de vocês? Ah, vem cá Ah, sem vergonha Tá legal Olha, acho isso daqui não vou falar mesmo Talvez Ah, bem Seguindo o lado pela destruição deles, né? Eles vieram pra cá Então talvez... Ai, ai, ai Eu não sei quanto tempo de bateria eu tenho Quebraram meu visor de bateria Eu não faço a mínima ideia Mas eu imagino que eu devo ter uns... Quarenta minutos de energia, talvez Enfim Vamos vindo pra cá Talvez eu encontre eles Talvez não Gente Acabo de encontrar O pilantra do esquibre Que atacou a gente E aí, meus camaradas Vocês sabem o que eu fiz? Vocês sabem o que eu fiz? Eu fiz uma coisa horrenda Com outra teve Meg E a outra teve uma Eles nunca vão voltar ao normal Eu tenho um pingo de força pra acabar com ele A minha energia no máximo Nem consegue acabar com os esquibres nível 1 Imagina o nível dele Que é um nível muito alto Tá legal, gente Se eu tivesse com a minha força Conseguir acabar com ele na hora Porém Eu vou ter que pensar em outro plano Ai, que eu faço, que eu faço Bem, tem vários esquibres ali Calma Agora que eu lembrei A corporação me entregou Uma fantasy de esquibre Talvez se eu colocar... Ah Tá... Tá parecido Que nojo Eu tô muito feio Meu Deus do céu Tá legal, então Vamos pra lá, então Vamos pra lá, vai É Quem você pensa que é, seu traíra? Você falou o quê? O que você disse? Que eu não sou inteligente? Então aqui pra você Cheguei, chefe inteligente! Gente, olha o chefe Merda inteligente! Ah, isso é bom, hein? Oi, tudo bem? Aqui ó, pra eu sou novato Sou novato, muito prazer Aqui ó Eu sou... Sou um esquibre Entendeu? Sou eu mesmo aqui, coisa boa É Então Ouvi falar que o senhor Fez uma coisa maluca, né? De atacar o teu... Ah, eu fiz Eu fiz a energia deles Ficarem... Imagina Assim, eles nunca voltaram Certeza? Aham Ah, entendi Entendi, entendi Então tá bom, né? Mas assim, né? Geralmente, quando você faz Alguma coisa com outra pessoa Assim, geralmente tem um antídoto, né? Porque assim, você tem um veneno Tem um antídoto do veneno, né? O que que você tá perguntando isso? Não, é porque É curiosidade Eu sou um esquibre curioso, entendeu? Me diz uma coisa Por acaso, se você Tem um antídoto disso? Só Não sei É, nunca que eu vou falar pra você Se eu... Não sei se você... Ai, eu não sabia Eu não sabia Meu Deus Falaram que você era mega inteligente Mas eu não sabia que você Era tão inteligente assim Porque você Nem Nem quer falar pra mim, já Que você é tão inteligente, né? O senhor é inteligente Poderoso Super incrível Esse óculos É bonito Fidido É Muito bacana aqui, entendeu? Fidido É Eu gostei de você aí Você Gostou? É bom e Acariciar o ego Da pessoa É Muito obrigado Eu só falo a verdade Se falar a verdade Acariciar o ego Então eu acaricio o ego Das pessoas Pois é É isso Eu adoro falar a verdade Mas eu entendi já O senhor não vai falar pra mim Claro, né? O senhor é muito esperto Pra falar pra mim Claro, né? Eu sou novato aqui Eu gostei de você Quer saber? Vem cá O que foi? O que foi? Pode falar Pode falar, chefão Eu tenho um antídoto Tem um antídoto? É mesmo? É Ah, é Ah, entendi Então É, né? Então eles poderiam voltar ao normal Se você usasse antídoto neles, né? É Isso aí Fica quieto Não fala Tá legal Tá legal, tá legal Seu chefe Não se preocupe aqui Certo? Eu vou ficar só aqui De guarda Que é o meu trabalho Aqui Ó um pássaro Tem um pássaro ali atrás Um pássaro Um pássaro? Não tem nada Eu não consigo Meu Deus do céu Não tem nenhum pássaro Acho que Me enganei Passou Passou pássaro Passou Tô aqui com o pessoal Fazendo guarda aqui Que coisa boa Que coisa Você não quer deixar comigo não Chefe antídoto? Porque aí eu seguro ele Assim, ó Eu fico comigo Um pouquinho Só pra saber assim Como é que funciona Entendeu? Não Não quero não Por quê? Ah, nada Só perguntando Só uma pergunta boba Que coisa Coisa boba Coisa bobinha Só perguntinha Só uma coisa Coisa natural Aqui do Do Sibiris Enfim Então Mas olha só Eita, chefe Cuidado Você caiu E pode quebrar o antídoto Não é melhor você me entregar não? Eu fico comigo E aí você É você Ai, ai, ai Quem foi? Como assim? Opa Você Eu vou ter que viver Não, não Sou não Eu sou filho dele Ai, meu Deus do céu Não, meu Deus do céu Calma, calma, calma E peraí Você tá aqui Mas você tem energia Pra eu estar aqui? Não te interessa Gente, olha só Aparentemente O Sibiris Ele não tem certeza Só tá sem energia Ou com energia Então, talvez Eu consiga enganar Ele de alguma maneira Calma lá Será que ele tá me seguindo? Ah, deixa eu ver Ai, meu Deus do céu Ele deve tá por aqui Que medo Tá legal É melhor eu fazer o seguinte Ah, ele tá ali Esconde, esconde, esconde É melhor eu tentar fazer o seguinte Eu vou tentar criar Uma coisa pra Encavar um buraco Tá, com o pouco de energia Que eu tenho Mas que eu consigo fazer Sei lá Uma furadeira Consegui Perfeito Uma mega furadeira Tá, eu tive uma ideia aqui Ah, vou cavar um buraco Calma lá Eu vou fazer um mega buraco No chão aqui Pra mostrar Pelo menos a minha força Calma, calma Isso, 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 isso Calma, calma Eu preciso fazer o maior buraco possível Pra ele acreditar Com meus poderes ainda Ai, meu Deus Tá acabando minha energia Tá legal Eu tenho que continuar Isso, pela Ultra TV Uma Tá legal Deixa eu fazer um buraco Aqui também Aqui, ó Aumentar o buraco Só pra ele acreditar mais ainda Tá legal Ai, ai, ai Ultra TV Me... Vem cá Eu achei você Calma aí Eu acabei errando Meu tiro em você Você percebeu? Como assim? Ué Eu ataquei Calma aí Calma aí, cara Fica longe Fica longe Eu não quero saber de você não Eu acabei atacando Meu laser no chão aqui Você reparou? Ah, isso daqui Você fez isso com o seu laser? Isso Sai de perto Sai de perto Exatamente Você tá forte, então? Ah Meu parceiro Olha só Deixa eu te falar uma coisa Você sabe que a minha energia Ela é praticamente infinita Certo? Correto? Digamos que você tirou aqui, ó O infinito Não acaba Correto? É isso mesmo? Confirma? É isso mesmo Então se você tira 70% do infinito Sobra o quê? Infinito Infinito Pois é Meu parceiro Calma aí Olha só É o seguinte Você vai querer Me enfrentar aqui Você sabe o meu poder, né? Eu vou fazer O que eu faço com você aqui Pra você ver Como é que é o meu poder? Não, não, não Não, não Me passa o antídoto Não, não Me passa o antídoto Me passa o antídoto Toda minha energia aqui agora Eu tô quase zerado Eu preciso voltar logo Entregar isso pra outra Teve uma E pra mim Recuperar rápido Só que Eu acho que Pelo que eu tô percebendo aqui Esse antídoto Dá pra ser usado Uma vez Talvez eu precise Entregar pra outra Teve uma E colocar em mim O mais rápido possível Juntos Vamos lá Tá legal Tá legal Vamos chegar até lá Vamos chegar até lá Ai não Bateria não falha agora Pera Ai Ultra Ai meu Deus Meu Deus Ai calma aí Você voltou Cheguei Olha Você tá bem? É Mais ou menos Eu devia uma Você tá com o que? Cinco minutos? Três minutos de vida? Calma Pera aí Eu tô com 0,5 minutos Eu acho que não vai dar Meu Deus A gente tem que dar um jeito Você conseguiu alguma coisa? Isso Nossa Bem é tempo Bem é tempo Meu Deus do céu Só pode ser usado uma vez por dia Aparentemente Esse negócio Você conseguiu Voltar a gente Você é um herói Ai Muito obrigado Eu não conseguiria Sem você aqui Sem pensar em você aqui Na verdade Ai meu Deus Obrigada Ultra Teve nem Ai 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 meu Deus Eu tô meio cansado ainda Eu quase que morri Pra aquele esquibre Enfim Uma longa história Ai meu Deus Tá bom Depois você me conta então Claro Claro Agora A gente precisa dar um jeito De arrumar essa praça aqui Foi toda quebrada Tadinha Meu Deus do céu É verdade né Ai gente Eu não sei Eu não sei Eu acho que hoje Depois de tudo isso aqui Não é um bom dia Pra pedir namoro